Eu já fui jovem, já fui jovem, é uma coisa mais interessante que a pressão que a gente sente quando é jovem é que a gente continua a essa pressão, é que esse painel que a gente vai entrar agora é um painel ruim. Só para deixar todo mundo aqui confortável com isso, a gente vai estar aqui testando tudo, é a primeira vez ao vivo, ou seja, um pouquinho de paciência aqui, mas a gente está firme, entendeu? A gente vai trazer um por um e eles vão se apresentando. Quanto a você, Ana? Ótimo! Vou apresentar a vocês agora o painel que a gente está aqui, construindo o poder por meio da mobilização juvenil. A gente tem a Brianna. Oi, Brianna, eu vou te ver. Que bom te ver, você, Brianna, que demais! E a gente tem a Vanessa aqui também. Oi, Vanessa, você está aí? Parece mágica! Aê, Vanessa! Olá! E... Olá! E também tem uma Greta. Oi, Greta! Oi, Greta! E temos a Nikki, que vai estar monitorando esse painel. Então, para todo mundo, vou sair fora. Aê, vocês, se fiquem com vontade, se vocês fazem o que querem, estão aí com vocês! Ó, bem-vindos, bem-vindos a vocês aqui no nosso painel do Tua Tudo. A gente está trabalhando com a gente aqui agora. Esse painel vai ser demais. Eu sou o Nick Becker, eu sou uma ativista da Argentina. E hoje nós vamos falar... A gente vai falar sobre o poder dos jovens. E todos os jovens sempre têm sido animados de colocar o custo deles na frente, buscando mudança. Porque nós estamos ali para mudar as coisas. E indicar a sociedade, nós... O mundo pediu para que a gente fizesse isso. Por isso que a gente se imobiliza, a gente vai lá, a gente conversa, a gente fala com todo mundo. E aqui nós temos quatro ativistas maravilhosas do mundo inteiro, com históricos diferentes. Elas se organizam com outras pessoas. Obrigado, Vanessa, Ray, Briana, por estarem aqui com a gente. Vamos começar com a primeira pergunta para todas vocês. Por que vocês se tornaram ativistas? E por quê? E mais? O que te motiva a continuar fazendo isso? Briana, você quer começar com isso? Vamos lá, Briana. Oi. É maravilhoso estar nesse painel aqui falando sobre juventude. É, o poder das meninas falando aqui. É uma boa pergunta. O que me fez entrar nesse tipo de trabalho? Assim que eu aprendi sobre a mudança climática, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo na minha ilha. Eu sou da Samoa, uma ilha pequenininha. Tenho um oceano enorme, uma cultura vibrande, o pessoal amigável, comparador. Para mim, a sobrevivência da minha ilha e do meu povo não é negociável. Eu brigo pelas ativistas climáticas porque tem a ver com a minha própria sobrevivência. Como a maioria dos jovens e como a maioria dos ativistas climáticos, especialmente em pequenas comunidades, estamos nessa luta porque nós precisamos. E nós sabemos que o custo do silêncio é muito ruim de segurar. Por isso que eu estou aqui, eu estou motivada para continuar fazendo isso. Por isso que eu estou aqui. Obrigado, Briana. Vanessa, quer seguir? Vamos lá, Vanessa. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu lembro, em 2018, quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre essas questões climáticas. Eu estudei administração na universidade. Eu não tinha nem a mínima ideia sobre as questões climáticas. Eu não tinha muita ideia sobre as questões climáticas. A ligação que isso tem com a natureza. Eu não sei o quanto as pessoas no meu país estavam lidando com as questões das mudanças climáticas agora. E, a partir dessa pesquisa, eu percebi que a vida das pessoas no meu país depende da agricultura para a sua vivência. e também poucas famílias dependem do que significa a mudança climática, significa a fome, crises. Então, é uma questão que está afetando diversos aspectos diferentes das nossas vidas. E aí, isso me fez que eu me tornasse um ativismo para começar as guerras que estão em cima do meu país. E eu comecei vendo a Greta fazer as guerras. Isso realmente me motivou a fazer o meu país no meu país. E eu acho que o que realmente me motiva é conhecer pessoas jovens do mundo inteiro que estão pedindo pela justiça climática e que querem justiça climática. É incrível ver pessoas jovens, mulheres jovens, se empoderando nesse sentido. Muito obrigada, Vanessa. Olá, muito obrigada por me receberem. Eu sou das Filipinas. Eu estou aqui nas Filipinas. As Filipinas são um país bem conservador. Então, ser uma mulher trans aqui, você imagina. Então, o meu sonho aqui sempre foi... Eu sou uma formada em Biologia Molecular na universidade. E aí, quando eu pensei sobre o que eu gostaria de descobrir, seriam questões relacionadas à mulher. E aí, eu comecei a ver que mulheres como eu sofrem muito e têm barreiras, bloqueios. Eu sou porta-voz nacional do Bagari, uma aliança democrática nacional de membros militantes e anti-imperialistas dos LGBTQ+, das Filipinas. Acredito que a questão climática, a catástrofe climática, significa para mim que a gente precisa ter múltiplos ouvidos, múltiplos braços para a capacidade de lidar com a questão climática. Nós somos países aqui do Hemisfério Sul que provavelmente vamos experienciar primeiramente todas as questões da mudança climática. Mas a questão aqui é que as Filipinas são um país bem convencional, muito dependente de outros países, como eu já falei. Então, existe um reflexo aí. As Filipinas quase não têm nada a ver com a catástrofe climática, mas são os primeiros que sofrem, os primeiros que ficam com enchentes. Então, é importante a gente falar sobre colonialismo. e isso afeta todas as nossas formas e a gente passa por essa batalha dessa forma. E a gente vê tantos outros jovens, pessoas aqui nesse painel, pessoas em todos os lugares onde eu vou, lutando pelos nossos direitos. Isso é o que me motiva. Essa é uma luta que a gente pode ganhar. Muito obrigada, Ray. Muito obrigada, Ray. E Greta, você quer finalizar? Eu venho de uma parte bem privilegiada do país, do mundo. No sentido que a gente tem, entendeu? E a gente impacta uma emissão mais alta do mundo. E nós somos aqueles que vamos capturar mais em relação ao mundo. É, chegar até o ponto de uma situação climática é uma coisa que vai me disputar muito. É uma coisa que mais interessante. É porque, no sentido em que... Se a temperatura é bastante... O que vai mudar na vida? Como é que eu vou entender isso? Só um pouquinho de mudança climática? Não é que isso não vai mudar a temperatura. Por outro lado, as pessoas estavam agindo como se... Eu não sei o que está tudo bem. Ninguém está fazendo nada. Não tem sentido. A crise para eles não é diferente. Então, eu comecei a ler sobre isso, sobre as situações climáticas, sobre todo esse problema. A melhor coisa que eu entendi é essas moralidades dúvidas. E quanto mais eu lia, mais eu comecei a ficar animado por essa questão climática. Quando você entender, quando você passar a entender de forma muito clara, aí eu fiquei... Eu pensei comigo mesma, eu preciso fazer algo. Eu não pude ficar ali parada como se nada tivesse acontecendo e ficar sentada sem fazer nada. Eu não pude aceitar isso. E eu tinha uma obrigação moral para comprar isso. E também, eu sou meio... Eu sou autista. Eu decido alguma coisa, eu sempre dentro dela, eu vou para dentro, e por isso, eu achei que ela tinha que fazer alguma coisa. Eu sou essa pessoa e eu preciso fazer alguma coisa. Eu percebi isso. Eu também estou motivada por todo mundo, por as pessoas que têm liderado essa luta, muito antes de eu ter nascido, e que têm... que têm forçado essas pessoas para... Por exemplo, que uma luta pelo... pessoas que estão... por todas as lutas e por todas as lutas pelo meio ambiente, especialmente as pessoas que estão bem na linha de frente, que estão lutando, que estão lutando, apesar de todos os desafios, e se eles têm que fazer o que eu posso... Então, eles têm que fazer o que eu posso... E também o fato de que eu preciso fazer alguma coisa. E o fato de que eu gostaria de pensar que quando eu crescer, e estar lá na frente, para trás, e falar, eu fiz tudo o que eu pude fazer lá atrás. Então, por isso que eu fiz a coisa certa e penso que eu estou fazendo a coisa certa agora. Mas... você tem que fazer algo. É isso. Eu adoro que cada pessoa tenha a sua forma de como se tornou uma ativista. Isso é maravilhoso. E como que conta essa história. E agora eu vou pedir para vocês responderem algumas perguntas. Eu vou perguntar com... Eu vou começar a perguntar para a Vanessa. Eu estou ficando claro. E que... Ficou claro para ela. E há muitas pessoas que não entendem. Mas ainda tem pessoas que não entendem o que é a justiça climática. E também com a sua experiência. Muito obrigada. Para mim, a justiça climática e a social estão interconectadas. se a gente olha o background das emissões. O que a gente está vendo agora claramente mostra que essas coisas estão interconectadas. A gente percebe que aqueles que são afetados, mais afetados, são os menos responsáveis para a crise climática. E as comunidades são as comunidades pessoas negras, pessoas negras, comunidades indígenas, estão encarando e lidando com os impactos no clima. E eles são os menos responsáveis para a crise climática. Eles são aqueles que estão, na verdade, protegendo o ecossistema e tentando ter acesso. Você pode ver algumas comunidades nos países orientais. Quando a gente vê na mídia, por exemplo, as que estão na linha de frente, das notícias são os que estão na frente das jornais, na internet, falando sobre as pessoas que estão e estão indo para agora. E pela minha própria experiência, quando eu estava em Davos, toda vez que eu falo sobre isso, parece que aconteceu ontem. E foi a primeira vez que eu falhei em o movimento climático e foi um tempo me fez questionar o meu ativismo e o trabalho que eu estou fazendo. E eu estava pensando sobre muitas pessoas de volta em casa e comunidades que estão na linha de frente. E eu estava pensando que eu tinha o que eu chamaria de oportunidade de falar em uma conferência. mesmo que eu fosse tudo isso, parece que a minha mente passava e que estão tentando muito gravemente ampliar as suas vozes. Então, a gente não vai conseguir chegar na justiça climática se não levar em consideração a x-racial. Continuam aqui nas páginas frente, nas páginas, nas primeiras páginas. Mesmo as soluções que a gente chega são injustas. São soluções que não funcionam para todo mundo. São soluções que não funcionam para as nossas comunidades. Para que a gente canse a justiça que a gente quer economizar a ação climática, temos amplificar as vozes das que estão sendo afetados agora. Então, aqueles que estão sendo mais afetados agora, os ativistas têm uma história para contar, eles têm uma solução para dar. que a única maneira que vamos ativar a justiça é trabalhar juntos e essa solução é respeitar todos, respeitar toda comunidade, regardless de quem eles são, de onde eles vêm, de como eles se acham, de como eles falam, todos temos que trabalhar juntos para garantir que aqueles dos lugares mais afetados e dos lugares mais afetados precisam receber a justiça que eles merecem. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. falou que a luta para a justiça é sobre salvar uma forma de um colorado mais afetado, quando na realidade é sobre a justiça e não a gente não sabe o que é ser ativista em um país onde ativistas são ativistas especialmente as mulheres porque isso está acontecendo em outros países em america por exemplo é a most interessante para ativistas e a é isso é muito isso em a ativistas e ativistas a ativistas de ativistas Eu gostaria de perguntar ao Ray, o que é ser um ativista em um país onde o ativismo é dentro, especialmente como transformador? Primeiro, eu gostaria de estabelecer que, nesse momento, aqui nas Filipinas, a gente tem uma guerra civil acontecendo, e o Partido Comunista, entre o Partido Comunista e o Partido de Direita, e por que isso é importante? Porque isso muda muito para nós, os ativistas estão em campo, pois o governo não está conseguindo colocar um fim a essa revolução que está acontecendo, mas o que eles têm feito é que eles têm criminalizado todas as formas de protesto. Então, por exemplo, aqui, para as mulheres, têm sido tão criticadas, a gente demanda, porque as mulheres pedem justiça pelas indígenas, pela catástrofe climática, e a gente fica muito amedrontado, porque, essencialmente, aqui nas Filipinas, o ativismo é um crime. Se você critica o governo, eles falam que você é um rebelde, quando você é chamado de um comunista rebelde, isso pode ser muito perigoso. E tem muitas pessoas, muitos ativistas que foram mortos, ou ativistas que foram bloqueados, não puderam falar, não puderam se manifestar. E é isso que está acontecendo agora. Agora, eu mesma, já experienciei esse tipo de violência. No ano passado, a gente organizou um encontro aqui nos Filipinas, e nós estávamos pedindo por justiça, e pedindo que as pessoas fossem colocadas como responsáveis por todos os seus abusos. Eu e mais 19 membros do grupo tivemos que ficarmos processados. Eu já fui presa. E durante o tempo que eu fiquei presa, eu sofri diversos tipos de abuso, violência contra gênero, abusos sexuais. Isso talvez não seja algo que as pessoas queiram ouvir, mas é a realidade que nós estamos encontrando agora nas Filipinas. E a realidade de muitos ativistas ao redor do mundo. E é muito ameaçador a forma como a nossa sociedade está organizada agora. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são ativistas, e que pedem pelos indígenas, que estão pedindo realmente ações reais contra a catástrofe climática. E agora, esse grupo está sofrendo processos. Enquanto eu estou aqui falando, eles estão sofrendo violências. Mas, além do fato de ser criminalizado, não existe desculpa para a gente parar de lutar. Nós estamos ainda tentando alcançar algumas comunidades, trabalhando com os agricultores, com fazendeiros, com trabalhadores. e não vamos finalizar nosso chamado e pedido por justiça. Porque, no momento, nosso mundo está pegando fogo. Então, é um pouco, assim, um panorama geral de o que está acontecendo aqui. Mas, além disso, não existe razão para pararmos. E ouvindo histórias de tantas pessoas em outros países, encarando suas próprias batalhas, nos dá força para continuar e continuar lutando. Obrigada, Ray. Eu espero que meu Wi-Fi está funcionando bem agora. Eu espero que vocês estão funcionando bem. Briana, agora você. Você viveu por um tempo em uma pequena isla chamada Samoa, que, por causa da sua proximidade com um grande corpo de água, está na fronteira da emergência climática que você já falou. E o que você considera isso? e o que você viu a grande importante? A grande questão. A grande questão. Eu acredito que há tanto que podemos aprender da small islands, especialmente nos culturais. Eu digo que eu não acho que a gente tem algo que estamos tentando, eu acho que é algo que estamos tentando para dürfen de fazer. Em minha cultura, há algo que tem chama Quadra, And this means the space between We believe that there is a space between human and human And there's also a space between human and nature And so we don't see this space as being empty We actually see it as something that connects us And so there's something that we hear often in Samoan culture Which is etona teuleva Which means we must tend to the space And it can also mean we must tend to the relationship We believe that the climate crisis is a result of people exploiting this va Or this space between human and nature And now there's much overdue tending to do between us And so for indigenous people We know how to live in harmony with nature Because we've been doing it for centuries on this planet And so, you know, when people say Humans don't deserve this planet I disagree because I feel like my village deserves this planet I feel like so many indigenous communities deserve this planet Because we've lived harmoniously with it for centuries And so indigenous people not only deserve to have this earth or this planet we're on But we also deserve to have a voice when it comes to solutions Because I can guarantee you that there's so many solutions within our cultures Just like I know that there's so many solutions within this va That Samoan people know how to tend to And so I believe that we need to start acknowledging this And start learning from more communities who lie on the front lines Because we are not just victims But we're actually the carriers of a lot of the solutions we need for this crisis Thank you, Brianna And Greta, to end this round of individual questions I would like to ask you What is the best way Or at least what is your opinion Of the best way To build a more just world And what do you think are the challenges Facing the climate movement this year? Tabin is saying In order to create a just world We need to listen to those Who are most affected To those whose voices are being Who are being most oppressed That is the only way And we need to sort of change our mindsets Both when it comes to our relationships to other humans But also our relationship to nature That once we get past that step We won't be able to achieve any changes Unless we drastically change our mindsets And some of the challenges I think, well, apart from the obvious one That we can't gather in large crowds Because of the corona pandemic I think the biggest challenge The climate movement faces this year Is that now countries and companies Are making like pledges and climate commitments That sound really good But the devil is always in the details Like they can say We're going to be net zero by 2050 And I mean, they get away with it Since the level of awareness Is so incredibly low People don't know Well, I mean, we don't know What those targets include We don't know what loopholes they include And what kind of emissions They exclude when In the reporting of those emissions And I mean, it's And of course, you can say That our targets are in line With the Paris Agreement Our targets are in line With what science says Needs to be done To stay below 1.5 And the reason why we can say that Is because we can cheat And we can include and exclude Lots of things Like we can make these targets Depending on fantasy scale Negative emissions technologies And so on And of course The general narrative Is that now things are happening The US and the EU is leading They have committed themselves To net zero China has committed itself To climate neutrality And so on And the media, of course Goes along with that And so I think The biggest challenge Will be to call that out And to spread awareness And of course To keep the momentum going People We need to realize That this is a marathon Not a sprint Nós precisamos entender Que é uma maratona Não é uma pequena corrida Nós precisamos de soluções Que não são tão pequenas Porque é uma questão Que é complexa E ajuste rápido E pequenas passos Se não for feito Uma mudança estrutural Não vai ser Claro, eles são melhores Do que qualquer coisa Mas a gente não pode Ficar satisfeito Com uma coisa Porque é melhor Do que nada Porque é uma questão De vida ou morte Para muitas pessoas Então eu acho Que esse vai ser O maior desafio Continuar Não se cansar A gente tem feito isso Já por um tempo E a gente não pode Simplesmente falar Que está ok Até 2050 Porque a gente não vai Ter energia até lá Então a gente precisa Manter a luta Obrigada Greta E essa pergunta Pode ser respondida Por qualquer um Rihanna Rihanna For me I find The most challenging Thing is Trying to explain To people How intersectional This crisis is And I think So many of The previous Panelists Have mentioned This Climate change Is a byproduct Of capitalism And colonization And we know This to be True There is No achieving Climate justice Without facing The cause And acknowledging The black Indigenous And people Of color Communities That face Its consequences To a further Extent And so As climate Activists We need To not only Acknowledge this But work On the Intersectional Ties Of this Crisis Because we All know That in Order to Solve it We must Dismantle The whole System In which It was Built on And a lot Of the Time This gets Left out Of the Conversation But we Must always Remind Ourselves That climate Justice Is indigenous Justice It's racial Justice It's gender Justice It's LGBTQI Plus Justice It's All of The justices Within this Broken System That must Come into Place In order For us To say That Climate Justice Is true Obrigada Rihanna Vanessa Você quer Adicionar? Acrescentar Algo? Muito Obrigada Existem Vários Desafios Quando eu Comecei A Fazer O Ativismo No Meu País Não É Muito Fácil Organizar Greves Grandes Fazer Greves Com os Alunos Ou Com as Pessoas Então Isso É Uma Das Coisas Que Eu Tive Que Dar Meu Ativismo E Realmente Me Lembro É Quando O Ativismo Vem Tanto Negativismo Das Pessoas Com Relacion Isso Também Foi Um Desafios Que Eu Encarei Sozinha Eu Mesma Principalmente Mas Como Ativista Talvez Falar O Desafio E Eu Trabalho Com Encaro A Gente Teve Alguns Deles Que Desafios É Nós Porque O Nosso Ativismo Seja Uma Coisa Muito Difícil De Fazer Porque A A Sempre Preocupado Com Que Seguida Então O Desafio Também É Para As Pessoas Porque Quando A Gente Vai Vai Nas Pessoas Falar Por Exemplo Como O Que Você Vai Me Pagar Você Está Me Falando Para Minha Família Então Tem Esses Tipos Que Não Querem Fazer Por Diversas Razões Que Estão Cumprindo Desenvolvimento Compromissos Que Eles Tomaram Porque Muitas Pessoas Perguntam Assim Você Está Esses São Alguns Dos Desafios Que Eu Encaro Enquanto Eu Mas Que Eu Podo Dizer É Que Eu Também Estou Lutando Para Erradicar A Pobreza Eu Já Vi Como Que A Pobreza Climática Mantém As Pessoas Na Pobreza Na Miséria Quando Elas Perdem Tudo Quando Elas Perdem Suas Casas Suas Constituições Elas Não vão Conseguir Pensar Nisso Então Assim Nas Agendas Climáticas Também Fala-se Sobre A Fome Zero Então Acho Esse É O Desafio Eu Tenho Hoje Uma Ativista Que É Também As Pessoas A Entenderem Todas Essas Coisas Muito Obrigada Acho Que Teve Um Barulho Estranho Aqui A Última Questão Última Pergunta Se Vocês Olharem Para A História De Toda A Transformação Social Vocês Estiveram Na Linha De Frente De Todas Elas Mas Por Que O Que Vocês Consideram Como O Poder Da Humanidade Claro Eu Não estou Surpresa Que Isso É Algo Que Isso Vem Naturalmente Os Jovens Vem Mogi Melhor Melhor Perente Dos Pais Melhor O Estado Do Mundo Acho Que Esse É Um Instinto Bem Natural Mas Nós Jovem A Gente Não Eu Não Consigo Mudar Porque Sempre Foi Assim A Gente Mais Como Se Fosse A Gente Não Tem Tantos Preconcimentos A Gente Não Tem As Expectativas No Mundo Sempre Foi Dessa Forma E Não Vai Poder Muitas Pessoas Mais Velhas Usam Como Desculpa Para Definir A Mudança Acontecer Então Eu Acho Que Também As Crianças E As Pessoas Novas A Gente Não Liga Tanto Quanto As Pessoas Mais Velhas Para O Estato Social Eles Estão Dentro Mas Estão Com Medo De Perder Os Seus Padrões E De Uma Certa Forma A Gente Mais A Perder Porque Mantendo Esse Padrão De Uma Certa Forma A Gente Não Tem Muito Mais A Perder Jovens São Aqueles Que Vão Ser Mais Afetados Pelas Mocas Climáticas E Muitas Pessoas Precisam Entender Que Existe Uma Grande Partida Aqui Porque Nós Queremos Porque Somos Nós Que Ser Afetados Por Isso Reis Quer Entrar Sim Eu Completamente Com o que A Greta Falou A Nossa Sociedade As Mudanças Sempre Foi A Juventude A Juventude Sempre Vem Para Mudar As Coisas Para Melhor E É Uma Coisa Natural Da Nossa Juventude E De Fato É As As Pessoas Falam Que A Sua A De Eu Acho Que O Problema Não É Que A Juventude O Melhor O Futuro Melhor mas o problema é que de alguma forma no caminho isso não é das nossas mãos e a gente é falado e é ensinado a aceitar o sistema como ele é mas não é então a juventude precisa e tem esse fio e ela desafia-se a pensar a sonhar seja lutando pelos direitos LGBTQ como eu quando vem a questão da igualdade de gênero e também com a questão da catástrofe climática é totalmente natural que a juventude tenha as personalidades que estão trazendo e falando que o mundo está pegando fogo e eu acredito que também é um desafio para nós porque nós pertencemos a todos os setores da humanidade da sociedade enquanto jovem nós somos pessoas jovens em todos os segmentos somos pessoas jovens LGBTQ pessoas jovens negras então existe uma necessidade para que a gente linke com outros movimentos porque nós estamos lutando contra o mesmo sistema e para podermos termos a força para mudar as coisas para o melhor e eu acho que é por isso que a gente tem um papel vital na transformação e na mudança obrigada a gente está terminando obrigado Ray a gente está nosso tempo está acabando eu gostaria muito de ouvir sua opinião gostaríamos de ouvir um pouquinho mais você Briana pode ser eu concordo plenamente que a Vanessa acabou de dizer mas como jovens sempre estão olhando para frente como a gente está na nossa jornada porque nós estamos muito atentes tem nível de otimismo que o mundo precisa dos jovens e por isso que os jovens e os jovens organizadores estão lá na linha de frente com isso enquanto esses movimentos que estão alterando o mundo a gente precisa e a gente tem paixão a gente tem esperança a Ray estava dizendo sonhos são radicais e que podem realmente mudar do jeito que o mundo está funcionando hoje do jeito que o mundo opera obrigado Briana a Vanessa gostaríamos de ouvir sua opinião quando você se encontra sua casa e você precisa fazer tudo que você precisa para que a sua casa se vê está começando o povo jovem está começando a ver e está vendo que os líderes mundiais estão dando combustível para esse tema então para mim isso traz eu tenho no meu coração mesmo e vendo que são plantações destruídas são casas destruídas e aí as pessoas não têm acesso a água limpa as necessidades básicas não são atentas e as ações dos líderes não caminham para isso então eu pessoalmente eu sou um pouco preocupada por qual o tipo de futuro que está caminhando para as pessoas que estão lutando por esse futuro melhor é importante entender que a forma como a gente está indo é amedrontador então se eu tenho uma pessoa você está amedrontada por exemplo agora o que você espera que ela pense sobre isso então eu acho que isso é algo que faz os jovens a pedir por justiça porque quando você vê uma situação que não é nada prazerosa e você vai lá e tenta convencer elas que o futuro pode ser prazeroso a gente não tem como caminhar da distração para a paz de uma vez só não é isso mas se a gente está vendo a destruição a gente tem que fazer tudo o que a gente pode pra fazer algo ainda maior pra fazer um futuro que é expectável que é saudável que é equânime para todos nós vamos lá nós vamos a gente vai ter que sair agora e a gente está lutando e a gente vai vamos terminar aqui agora e foi isso foi muito bacana estava junto com vocês Niki é parece que está falando de novo a gente está cansado de promessas vazias agora é hora de ação a gente tem todo tipo de ações que estão aqui com vocês que estão assistindo a gente agora a primeira coisa vai lá postem tudo o que acontece com vocês entram lá nos painéis você vai ver nos hashtags não queremos mais ou não queremos mais promessas o segundo é você vai seguir os movimentos ativistas que não seja do seu continente ou que seja do seu continente e convide as pessoas para entrar nisso e o terceiro que eu quero falar para vocês é para se inscrever para a nossa para a nossa página acho que você deve ter aí dá uma olhadinha deve estar aí com vocês vou dar uma olhada eu vou sair daqui agora então depois desse painel nós vamos discutir com você vocês podem ter é foi uma boa conversa aqui muito obrigado por esse painel vou chamar você Daniel Ana por favor vou continuar tudo bem eu gostaria só de agradecer agora a todas Nick você poderia tentar refletir de novo o que você está fazendo bem na tela agora que vocês estão olhando aí gente já está animando vocês eu vou repetir para você o que a Nick quer falar para vocês entendeu gente hashtag no more promises no more promises vocês podem ler aqui hashtag e também seguir ativistas que não são do seu continente para a gente juntar para tudo você só pode entrar na nossa página lá que vocês vão entender é um convite para vocês se juntar aqui com a gente alguma coisa para adicionar para os panelistas ou para você antes de ir para a próxima coisa alguma coisa lembre-se dessa palavra já tinha as fotos entendeu Entendeu? Tem impressão justa para todos. Entendeu, Daniel? Entendeu? Vamos ver um mundo só. E qualquer coisa que você segue para o e-mail para a gente, está tudo aqui na tela. Vocês podem ver aqui embaixo. Vamos seguir adiante. Eu vou fechar essa sessão com vocês. Eu gostaria de agradecer aos passantes e a vocês por terem estar aqui com a gente. E eu, eu e Ana, vamos tirar isso aqui. Então, eu vou tentar começar a criar um banner global. E eu vou tentar criar um banner global. Bem no jeito global, como a gente disse antes. A medida que a gente vai ficando velho, como a gente está conversando agora, né? E agora a gente vai entrar aqui. A gente tem aceitado o status quo, o status quo tem feito com a gente, mas a gente tem que mudar um pouco disso. A gente tem que pensar quem a gente é e a forma que a gente está aqui. E como a gente faz uma escolha para a gente continuar resistindo e acreditar em todos, nós vamos criar um banner com o globo inteiro. Globo inteiro. E com o exemplo de um banner que a gente tem aqui, que a gente vai criar. Coloca ele de novo ali para a gente ver. Tem outro exemplo para vocês. Aqui tem outro aqui para vocês verem. Aqui, esse daqui está legal. Pare de investir em criminosos climáticos. Vamos dividir aqui com vocês algo. Cada pessoa, você não precisa ser um grande artista. Eu fiz aqui um segundo. Você pode fazer isso. Vamos lá, você consegue. Ficou legal, Daniel. Eu tenho que trabalhar. Isso vai ser o mínimo. É o mínimo que eu vou fazer. Tudo bem, vamos lá. Tudo que você tem que fazer agora é criar uma letra como essa e aí você e-mail. E você e-mail. Vai lá, o e-mail que está aqui embaixo na tela. Consegui esse e-mail aqui embaixo. E-mail de novo para a gente. Tira uma foto de você com a foto. E aí você e-mail para a gente. A Anish conseguiu o dela. Está ali. É, Anah está atrasada. Mas o dela está dentro do coração dela. Está tudo caindo aqui ao redor. Não vou nem mexer aqui. Não, oi. Não, oi. Está caindo tudo aqui ao meu lado. Vamos lá. Vamos lá. Muitas ações que vocês têm para fazer. Ninguém tem desculpa nenhuma. Vamos tentar mantê-las. É, vamos ser aquele ativista que fica sentado na pauta hora. Todo mundo quer ser consumidor. Ninguém quer ser ativista. A gente está convidando vocês aqui para aparecer aqui, aparecer nessa comunidade. O que nós vamos fazer agora, o que a gente vai fazer nas nossas próximas cinco horas, convida que as pessoas vão ir para as oficinas, para as sessões de história. E quantas coisas estão acontecendo. nós estamos com uma equipe que vai, uma equipe que vai tirando essas fotos, vai juntando tudo e vai fazer esse banner. Então, vai lá. Faça o teu. Vai lá fazendo teu agora. Vamos fazer rapidinho. É fácil. Você coloca a sua letra. Qual que é a letra? Just recovery for all. Just recovery for all. ou recuperação dos sapatos. Vamos lá. Qual que é o número de pessoas? Só gostaria de lembrar da greve do ano passado, mas, então, a coisa que aconteceu foi. Especialmente, os líderes falaram quanto tempo e inspiração eles ganhamham das pessoas. Mas, eles aprendem muito pelos gregistas como fazer. E, principalmente, quando os intrusos entram no meio da greve. Não precisa comprar uma pipé. Então, a gente aprende muito com os gregistas de lá. O que você pode fazer com a sua variedade, com os jovens? Você pode falar, entendeu? Mas a mais, entendeu? Não compre, entendeu? Entendeu? Produção. Tudo isso é inspiração, sei lá. Vamos lá. Não vou comprar essas... Entendeu? Vamos lá, vamos checar. Não faça, não faça. Vamos lá. É, vamos lá também. Outra coisa que eu queria... Uma coisa que tá soando aqui na minha camisa agora. Que a importância... Não é pequenos passos que a gente tá olhando pra mudar, vocês sabem, de estruturas grandes. Alguma das peças dessas, a gente entendeu o mecanismo de como faz isso e como fazer estruturas maiores. Faz isso. Leva a empatia de várias pessoas pra fazer isso. Socorre quando a gente conta as nossas próprias histórias. E o quanto escudo ele é grande, algumas sessões que a gente vai entrar agora são oficinas maravilhosas, incluindo as histórias de como eles... Grupos locais conseguiram mexer só contando casos como... Como nós estabelecemos... Como montamos... A questão das pessoas fazendo suas próprias coisinhas de pequena... Pequenas e todas pequenas. Entendeu? Sem ser coisa grande. As coisas pequenas que você faz. Dentro de casa. Entendeu? Desde trocar uma... O tipo de trânsula que você tem ou qualquer coisa que você faz. Entendeu? Não precisa ser grande. Entendeu? As coisas pequenas que dá pra fazer. E assim a gente vai fazer. Nós vamos para a oficina. Se você não fez isso antes... A Ana vai explicar pra vocês agora. Ana. Você vai... Olhar pra tua esquerda. Eu posso errar. Não vou apontar dessa vez. Vai. Da tua tela. Olha lá. O meu ideal tá apontando. Olha lá. Esquilha da. Você vai ver quais são as sessões que vão levar. E então, escolha do tipo de... O conteúdo que você mais gosta. Muitas pessoas estão perguntando se tem alguma... Se eles podem gravar. As sessões grandes são gravadas. Outras sessões são gravadas. No máximo, a gente pode. Mas se você quiser, você pode participar dela. A gente não pode prometer que a gente vai gravar todas. E que todas sejam disponíveis. Mas a gente precisa de alguns dias pra dormir. A gente vai colocar tudo isso agora. Entender o que tá acontecendo. Depois a gente volta aqui. Por favor. Durmam. Então, vamos lá. Nós vamos abrir agora. A sessão. As sessões agora, por favor. Você segue a sessão. Se você quiser. Obrigado, Nick. As palestrantes, vocês e os palestrantes que tiveram antes. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma experiência maravilhosa. Quanta sabedoria. Quanto conhecimento. Quanta paixão. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Nick. Um beijo a você logo, Ana. Tchau a todos. Tchau. 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 Tchau.